Copia! Copia é o sentimento Que vai atacar todos os poções Copia há de ser dominado Cada estado é vigiado Viver pertencedor E descobrir o que é viver Tenho fobia de viver Nesse sistema de vocês Fico um medo impulsionável Nesse estado igual a vocês Copia é o sentimento Que vai atacar todos vocês Copia há de não chegar Que a sua liberdade é ilusão Copia de não ter coragem Descultar o que virá Tenho fobia de viver Nesse sistema de vocês Fico um medo impulsionável Descultar e mal a vocês Descultar e mal a vocês Copia! 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 É eufobia! Copia! 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 Obrigado.